Eu comento com a minha esposa que há muita coisa que tem no Canadá e que não tem no Canadá, que a gente tem em excesso no Brasil. Você vê como a gente é uma nação tão capacitada, tão abençoada, que por sermos um país que não dizem ser de primeiro mundo, eles que são aqui de primeiro mundo, o Canadá, não tem o que a gente tem aí. Olha como a coisa é... Olha a responsa. Olha, fisioterapeuta tem aqui? Tem, mas poucos. E os poucos que tem, uns, não chegam ali onde a gente quer. Dentista, açougueiro, corte de carne aqui, rapaz. Se não é ali o bom brasileiro que já passou por aquele chamado açougue, por aquele talho, rapaz, a gente sofre, tá? Aqui vem uma picanha que às vezes vem com 4 quilos. Eu sei, cara, mas que picanha grande é essa? A picanha só tem dois, um e meio no Brasil. E vem uma picanha, porque essa é a picanha brasileira. O Calof tá rindo aqui, ele sabe do que eu tô falando. Falta, faltam profissionais aqui, gente. Falta muito profissional. Você é barbeiro, você é minha profissão, eu te encorajo a vir pra cá. Você que quer começar, sabe, a sair um pouco da tua zona de conforto, que foi um pouco do que eu falei aqui, venha pra cá. Ah, mas essa profissão eu não sei, você vai aprender. É 100%, cara. Esse lugar é uma escola da vida e pra vida. Te paga pra ensinar. Exatamente, cara. E muito bem pago, muito bem remunerado, sabe? É surreal, tá? Surreal porque eu, na minha mente, eu faço muita conversão. Então eu já ganhei em euro, eu sei o valor do euro face ao dólar canadense. A gente sabe que o dólar canadense é inferior ao dólar americano. Mas mesmo em euro, cara, a gente consegue contabilizar uma coisa assim, eu vou te falar aqui, você pode pegar o calculador e fazer conta. O que você ganha hoje em Portugal, que é 750 euros, salário mínimo, 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 você convertendo para dólar americano, você ganha mais aqui em uma semana de trabalho aí na Cleaner, que é a faxina. Tá? Eu saí de um armazém, que é conhecido aí no Brasil, ele existe em Portugal, que é o Big. De repente, quem já ouviu falar do Big? Supermercado, supermercado? Exatamente. Eu trabalhei na rede de distribuição em Portugal durante quase seis anos. Fui quase efetivado, não fui efetivado porque eu não quis. Eu saí para uma outra oportunidade. E lá eu era operador de armazém, com curso de carga e descarga, ou seja, trabalhava com máquinas, e eu ganhava na altura 515 mais o prêmio, que era 515 mais 125. Aí vocês fazem as contas. Na altura, ou seja, é um trabalho que no Brasil, penso eu, deve estar rondando 2 mil, perto dos 3 mil reais. Mas um trabalho que é aqui, é por volta dos 8 mil dólares. É um trabalho muito bem remunerado, gente. Então eu sei o que eu estou falando. Experiência, gente. Experiência. Esse é o projeto, Fabião, trazer pessoas para repetir aquilo que eu falo e trazer uma informação a mais. Com certeza. Porque você me conhece, a galera me conhece, não tem como a gente chegar na mídia e mentir. Não, não dá. Não dá. Você nem chega ao sucesso. O seu tempo de internet mentindo é curto. Cara, já me lixaram na internet porque eu me posicionei na política. Imagina se eu começasse a mentir. Já pensou? Aí tem a galera ouvindo lá em Portugal, tem a galera ouvindo no Brasil. Não, mas não é. É verdade, gente. É verdade. A gente só está falando aqui o que viveu e o que viu, né? Entendeu? Não é nem que ouviu. É viu e viveu mesmo. Ou seja, como somos real confessos.